A direita do intervalo 1, 2, não é? Não é? É, o 1 é ponto de acumulação pela direita de 1, 2. O 2 é o que, hein? O 2 é o que? É ponto de acumulação pela o que? Pela esquerda, do mesmo intervalo, 1, 2. Porque se você pega aqui, ó. Ó. Tá aqui o intervalo aberto, 1, 2. Ó. Intervalo aberto, 1, 2. Qualquer intervalo da forma 1, 1 mais delta, Qualquer intervalo contém pontos do intervalo aberto 1, 2. Então, o 1 é ponto de acumulação pela direita do intervalo 1, 2. E qualquer intervalo aberto da forma 2 menos delta, 2. Qualquer que seja o delta, esse intervalo contém pontos do intervalo 1, 2. Hã? Qualquer que seja delta positivo. Delta positivo, ó. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o número, o número, ó, o número 3 meios, o 3 meios, ele acontece uma coisa com ele. Ele é ponto de acumulação o quê? Pela direita e pela esquerda. Claro que é. Eu posso me aproximar de 3 meios dentro desse intervalo aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, o 3 meios é o quê? É ponto de acumulação do intervalo 1, 2 pela direita, direita, e pela esquerda. Entendido? Entendido? Dado a um subconjunto de R, dado a um subconjunto de R, se você pega a um subconjunto de R, A mais linha, denota o conjunto formado por cada P real, tal que P é ponto de acumulação de A pela direita. E A menos linha é o conjunto formado por cada P real, tal que P é ponto de acumulação de A pela esquerda. Entendeu? Para não ter que estar escrevendo. E aí você tem, certo? Entendido? O conjunto dos pontos de acumulação. Ó, se você pegar o número 0, aqui, o 0. O 0 é alguma coisa em termos de acumulação desse intervalo? Não. Nem é ponto de acumulação pela direita, nem é ponto de acumulação pela esquerda. Outra coisa que vale a pena fazer emissão é o seguinte. Se P é ponto de acumulação pela direita, ele é necessariamente ponto de acumulação. Se é ponto de acumulação pela esquerda, é necessariamente ponto de acumulação. A recíproca não é verdadeira. Por exemplo, o 1 é ponto de acumulação desse intervalo, mas não é ponto de acumulação pela esquerda. Eu posso me aproximar de 1 dentro desse intervalo pela esquerda? Não. O 2 é ponto de acumulação desse intervalo, mas não é ponto de acumulação pela direita. Eu posso me aproximar de 2 pela direita dentro desse intervalo? Não. Então, se é ponto de acumulação lateral, é ponto de acumulação. Agora, se é ponto de acumulação, pode não ser ponto de acumulação pela direita. Assim como pode não ser ponto de acumulação pela esquerda. Mas uma coisa será. E aí vem a seguinte, vem duas definições. Eu vou colocar essas definições aqui. E, definição, sejam F, uma função, e P, um ponto de acumulação do domínio de F pela direita. Ou seja, eu posso me aproximar de P dentro do domínio de F por valores maiores do que P. Aí tem sentido o limite da função F em P pela direita. Então, não é um I, é uma vírgula. Uma vírgula aqui. E L, o número real. Nós dizemos, nós dizemos que L é limite de F de X com X tendendo, com X tendendo a P pela direita. E eu posso tender a P pela direita. Se eu tendo a P pela direita, eu estou me aproximando de P por valores maiores do que P dentro do domínio da F. Tá? Tá bom? Então, quando, 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 para cada Y maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que X no domínio da F. e X menos P maior do que zero, menor do que delta, quer dizer, X maior do que P e a distância de X a P menor do que delta, isso implique F de X menos L em módulo menor do que S. Tá? Essa é a definição. E tem a definição do limite. Tá contando o tempo aí, cara? Professor, não devia ser móvel de X menos P, não? Não? Não devia ser móvel de X menos P, não? O que é? Módulo de X menos P. Não, não, móvel de X menos P, não. É o limite pela direita. X menos P maior do que zero, ou seja, X maior do que P. X maior do que P. Tá entendendo? Tá? E aí você vai entender agora, quando eu colocar essa definição aqui, ó. Definição. Sejam, sejam, esse é o limite lateral, limite lateral pela direita. Sejam, F uma função, podia apagar aqui, mas eu vou deixar assim. P, um ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda. E L, o número real. Nós dizemos que L é limite de F de X com X tendendo a P pela esquerda. Pela esquerda, quando para cada Y maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que X no domínio da F. E, e, ó, P menos X maior do que zero, menor do que delta, implica o quê? F de X menos zero, menor do que E. Ou seja, em outras palavras. O L é limite de F de X com X tendendo a P pela direita, quando eu posso fazer o valor F de X ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o L é o limite de F de X com X tendendo a P pela esquerda, quando eu posso fazer essa diferença em módulo, ficar tão pequena quanto eu queira, bastando para isso escolher o X suficientemente próximo de P por valor menor do que P. Porque aqui, ó, significa o quê? X é menor do que P. Aqui, aqui, X é maior do que P. E tem todas aquelas proposições decorrentes do limite total, para cada uma delas eu tenho a versão para limite lateral. Primeira delas. Unicidade do limite, que é a consequência de ser ponto de acumulação pela direita. Se L e M, se L e M, são dois números restos, é, e são limites da função F em P pela direita, L é igual a M. Se L e M são limites de F de X com X tendendo a P pela esquerda, Então, L é igual a M. É a unicidade do limite. Com isso, quando eu tenho isso aqui, quando eu tenho que L é o limite de F de X com X tendendo a P pela direita, eu escrevo isso, ó. L é o quê? O limite de F de X com X tendendo a P pela direita. Tá? E quando isso aqui ocorre, valores maiores do que... O que é que significa isso? X está tendendo a P por valores maiores que P. E quando eu tenho isso, eu escrevo o quê? L é o limite de F de X com X tendendo a P pela esquerda de quem? De F de X. Tá? Outra coisa, se duas funções coincidem numa vizinhança à direita de P, o que é uma vizinhança à direita de P? É uma vizinhança da forma P menos delta, P. Onde delta é positivo. Positivo. Com delta positivo. Isso aqui é uma vizinhança aberta à direita de P. Isso aqui é uma vizinhança aberta à esquerda de P. E aí, se duas funções coincidem numa vizinhança desse tipo, e uma delas tem limite pela direita em P, a outra também terá e os limites são iguais. Se duas funções coincidem numa vizinhança desse tipo aqui, e uma delas tem limite em P pela esquerda, a outra também terá e os limites são iguais. São as versões. Tá? E aí você sai... Vamos pegar o seguinte exemplo. Seguinte exemplo. O Seja 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 F de R em R A função Dada por Aqui, ó F de X Igual A X2 Menos 3X mais 1 Se o X é maior que Ou igual a menos 1 E é 1 menos X3 Se o X é menor do que menos 1 Essa função está definida em toda reta Que é a imagem de X Se o X é um número real maior que é igual a menos 1 Ok? X ao quadrado menos 3X mais 1 E é 1 menos X3 Se X é menor que menos 1 Então tem-se Tem-se, ó Pergunto pra você Quem é o limite De F de X Com o X tendendo a 1 pela direita Então vamos lá A lógica diz o que? Isso é o limite Com o X tendendo a 1 pela direita Olha Se o X está tendendo a 1 pela direita O X é Maior que 1 E se o X é maior Ah Não é maior Não é menos 1 Não é 1 não Quero menos 1 Menos 1 Menos 1 Que é o divisor de águas da função Depois eu volto com 1 Tá certo? Eu volto com 1 É Vamos lá Então de novo Corrigido Corrigido não Porque eu quero Não é que eu vou Tá errado O que eu vou O interesse é esse Então quando o X tende a menos 1 pela direita O X é maior que menos 1 E se o X é maior que menos 1 Quem é F de X? X2 Menos 3X mais 1 E qual é o limite de X2 menos 3X mais 1 Com o X tendendo a menos 1 pela direita O X está se aproximando de menos 1 Está se aproximando de menos 1 Por valores maiores que menos 1 Mas está se aproximando de menos 1 Então quanto é o limite disso aqui? 5 Quanto é? 5 5 E Quem é o limite De F de X Com o X tendendo a menos 1 pela esquerda É o limite Com o X tendendo a menos 1 pela esquerda De quem? Se o X tende a menos 1 pela esquerda X é menor que menos 1 Portanto O F de X é 1 menos X ao cubo E quanto é o limite disso aqui? Quanto é? 2 Tá? E aí não vai existir o limite no menos 1 Porque tem uma proposição Cuja demonstração eu não vou dar Mas se você consegue fazer Usando a definição de limite Que é o seguinte Você dá depois ou agora? Dá Proposição Proposição é o seguinte Não vou demonstrar Vou só enunciar Tá? Proposição Sejam F Uma função E P um número real Se P é ponto de acumulação Do domínio da F Pela direita Ou seja P Pertence a esse conjunto Ou seja P é ponto de acumulação Do domínio de F Pela Direita E P É ponto de acumulação Do domínio da F Pela esquerda Se P é ponto de acumulação Dos dois lados Então O L É o limite De F de X Com X tendendo a P Se E somente se Isso é uma proposição Viu? Se demonstra Se somente se Mas eu vou Até invocar a intuição de vocês Se somente se o que? O L É o limite De F de X Com X tendendo a P Pela direita E o L É o limite De F de X Com X tendendo a P Pela Esquerda Ou seja Mas aí só faz sentido Isso, tá? Se P for ponto de acumulação Pela direita E também pela Esquerda Deve Pra isso aqui Fazer sentido Tá? Tem que ser possível Eu me aproximar de P Dentro do domínio da F Pela direita E pela Esquerda Então se isso acontece Você tem um limite Total Se somente se Você tem os limites laterais Os limites laterais São Iguais Iguais Tá? Por que tem mais Um metro ali em cima? Cara Tá por causa disso aqui Meu filho Tá? Aí você Tá certo Tá certo Não é por causa disso não Porque É pra ser o que, hein? Pra ser o que? Aposta Que diabo é isso? É ponto de acumulação É o lugar daqui Tá certo? Ah? Que é menos Se P é ponto de acumulação Pela direita E é pela esquerda Valeu, cara Tá? Que é isso aqui Se P é ponto de acumulação Pela direita E também pela esquerda Então você tem um limite Total Se somente se você tem Os dois limites laterais Eles são Iguais E aí A igualdade aqui É o que dá o limite lá Tá certo? O limite comum É o limite lá E é bom Que se Ah! Conclusão Volta pra esse exemplo Volta pra esse exemplo Existe um limite? Não?